E no minuto de reflexão de hoje, já concluindo esta semana com frases, com palavras que foram lembradas do nosso santo irmão Aldo, quero lhes lembrar quando ele dizia a alguns apostólicos, tenho muita esperança em você. O nosso santo irmão Aldo depositou esperança em muitos de nós. E você, o senhor ou a senhora que me assiste, saiba, o nosso irmão Aldo tem muita esperança no seu viver. Para que o nome dele seja conhecido nesta terra, você precisa ser fiel, leal, corajoso, dedicado e serví-lo com amor. Por isso, mais uma vez, lhes relembro o que o nosso irmão Aldo dizia, tenho muita esperança em você. Legenda Adriana Zanotto